Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Bom dia a todo mundo, são 8h35 da manhã do dia 20 do 10 de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, para quem quiser entender melhor como funciona o canal, acho que sempre ajuda a compreender o que tem de disponível. Eu começo com o disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, o fechamento de ontem misto, mais para o positivo, para o portfólio, está o volume um pouco mais para baixo. Acontecimentos, a gente teve a MRV divulgando o portfólio da Hésia, a operação que era a antiga HS no exterior, nos Estados Unidos, com 2 bilhões de reais aproximados ali de VGV executável. Então, o fluxo de caixa não deve ser um problema, como comentado no short, no Reels que eu postei ontem. Está a Petrobras reduzindo o preço da gasolina, aumentando o preço do diesel. O Prats falando da possibilidade de investimento da Venezuela, agora com o afrouxamento das sanções pelos Estados Unidos, com a contrapartida no processo político do país de liberação de preso político e por aí vai. O que deve liberar a questão da Venezuela é a oferta de petróleo no mercado, justamente arrefecendo a pressão inflacionária no que tange o preço do petróleo. Magazine Luiza iniciando negociação de cripto através do aplicativo, isso em parceria com o mercado Bitcoin. Como dito no Schwartz, não vejo como algo que afete efetivamente de forma relevante a operação, então mais eles brincando, tentando monetizar a base com coisas fora do escopo. A Gol e a Aerolíneas Argentinas estudando parceria, a PagMenos, rede de farmácia, lançando plano de celular, novamente nessa linha aí da Magazine Luiza, mais uma tentativa de monetizar a base de cliente fora do escopo de operação. E a seca do Nordeste causando antecipação de férias de várias operações da Norte Franca e de Manaus, governo já atuando com antecipação de emendas. Justamente a parte mais relevante econômicamente falando deve ser a dragagem, que possibilita o retorno à normalidade de recebimento de insumos e saída de produtos. Vejo algum efeito de curto prazo, mas não vejo nada que seja levado para o longo prazo, especialmente se eu considerar que a oscilação climática de seca é algo que daqui a pouco também tende a arrefecer. Então acho que é uma pressão de curto prazo que deve ser mitigada pela liberação de emendas, de emendas parlamentares, e a gente deve ter naturalmente um retorno à normalidade. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, o Grupo Caso Bahia, a Multi, a antiga Multilaser, a MRV, Minerva, Ambipar e o Dandoprevo. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e mais tarde nós temos o Compondo a Tese. Valeu galera, beijão!